Que o amor prevaleça sobre o ódio, que a cultura de paz se imponha às diferentes formas de violência, que o respeito à diversidade prevaleça também sobre a intolerância. É o mínimo que a gente pretende e espera para que o Brasil, em 2023, retome uma caminhada rumo é uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais fraterna. Feliz ano novo!